Na Real, você conhece Mapeando Arte Cultural Visual Periférica? O projeto tem como objetivo criar um espaço democrático e de levantamento de dados para que artistas da periferia tenham a oportunidade de divulgar e de alcançar diferentes objetivos no meio artístico, além de contribuir para a realização das mais diversas pesquisas na área das artes. No ar, o podcast Na Real. Nele, nós divulgamos os projetos de extensão da UERJ que contribuem para a sociedade. E para falar sobre uma iniciativa tão legal como essa, conversamos com a coordenadora do projeto, Renata Gisomino, professora do Instituto de Artes da UERJ, que conta para a gente como Mapeando Arte Cultural Visual Periférica funciona na prática, na real. A gente observa, começou a observar isso do perfil dos nossos alunos no Instituto de Arte. Então, a gente começa a fazer esse mapeamento em primeiro lugar a partir dessa investigação dentro do Instituto. E aí eles vão atuando, fazendo a pesquisa de campo em suas respectivas comunidades. E assim a gente está descobrindo um potencial criativo de produção simbólica extraordinária, enorme. Enfim, tem sido muito bom trabalhar fornecendo esses dados. E o nosso objetivo é que através da nossa plataforma, que é o site www.projetomacpe.com, que outros pesquisadores ou a comunidade externa, enfim, qualquer pessoa interessada na questão, possa acessar e possa ter, enfim, chegar nesses dados e desenvolver pesquisas múltiplas a partir daí. O projeto tem o intuito de construir um espaço para que os artistas possam falar sobre os movimentos sociais dos quais fazem parte, além de compartilhar com as pessoas uma visão crítica da realidade em que vivem. Assim, criar uma conexão entre os artistas e a universidade, abrir portas e criar oportunidades para aqueles que vivem em regiões periféricas. A gente tem conexão com esses espaços realmente alternativos e de resistência, como, por exemplo, o Galpão Bela Maré, onde eu conheci vários artistas que trabalhavam com essas temáticas e que a gente pôde, então, levar para a universidade para que eles falassem dos seus trabalhos, das suas últimas exposições. Questões ligadas às pautas dos movimentos sociais. Quando a gente pensa em periferia, é impossível não pensar, por exemplo, na questão identitária. Então, você vai ter, por exemplo, pessoas que vão refletir criticamente a questão de raça, gênero e classe social. Então, sem dúvida nenhuma, o projeto visa essas pessoas. É uma via de mão dupla. A gente quer abrir espaço, tanto dentro da universidade, como a gente quer também atuar e fazer eventos nas comunidades para as pessoas. O projeto realiza muitos eventos que envolvem tanto os alunos do IARTE e suas obras, quanto os artistas da comunidade externa. Além disso, ele possui uma metodologia própria de mapeamento que, no momento, está online e que também conta com um bolsista da área de geografia para aprofundar o levantamento de dados e pesquisas, envolvendo outros campos, como a antropologia e a sociologia. A gente vai desenvolvendo uma metodologia de pesquisa. Ao longo dos anos, a gente foi trabalhando bastante nisso, que, inicialmente, antes da pandemia, começava com a distribuição desses formulários, que eram físicos, eram papéis, com uma série de perguntas específicas para pessoas interessadas que se identificassem como ou como artista ou como artesão. A partir daí, eram perguntas bem estratégicas. A gente ia percebendo se essa pessoa, por exemplo, passou por uma instituição de ensino, qual é o nível educacional que ela tem, nível de informação, se ela frequenta ou não já museus e galerias, se ela é uma pessoa iniciada nesse meio. Então, a gente vai começando a colher dados que são muito subjetivos, dados qualitativos, mas que dizem muito do perfil dessas pessoas e do que elas produzem, exatamente. É claro que, com a pandemia, a gente adaptou para o Google Forms e funcionou super bem, porque a gente passou a atuar em várias mídias, redes sociais, e isso só aumentou a nossa rede de contato. O projeto tem um impacto muito grande não apenas para os artistas mapeados, mas também para os alunos pesquisadores e criadores de arte que fazem parte do projeto, fazendo com que muitos daqueles que não teriam tantas oportunidades no mercado artístico consigam ter acesso a esse meio através das exposições, eventos e estudos feitos pelo projeto. Vitória Lopes, bolsista do projeto desde 2018, conta um pouquinho para a gente como foi sua experiência dentro do projeto e sua história dentro do MACP. A gente começou o projeto praticamente todo mundo junto. A Renata convidou a gente e a gente aceitou e ficamos realmente todo mundo cru, ele não sabia o que fazer, então a gente praticamente cresceu junto com o MACP. Então, acho que fazer parte do MACP, além de acrescentar, agregar muito na minha pesquisa, na minha linha de estudo, é um lugar que eu me sinto à vontade. É um lugar que eu consigo indicar algo, ter a liberdade de indicar algo dentro do projeto de atenção. Com a coordenadora, com a Renata, eu me sinto realizada. No ramo artístico, é muito importante ser participativo e ter diversas experiências. Dentro do projeto, não existe limite para a criatividade. Afinal, como a bolsista Vitória Lopes nos conta, se trata da construção de um espaço democrático para que todos tenham liberdade e vontade de criar e de se expressar. A gente ainda está com aquela coisa do Ai, quando eu voltar, ou ai, vamos fazer, vamos construir. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade de entrar no projeto de atenção que tenha uma liberdade de criar, tenha uma liberdade de se expressar e ainda por cima ter um grupo de pesquisa que está eufórico para produzir. Em relação à democratização, a gente, desde o início, na verdade, o nosso projeto, o intuito dele é a democracia, né? O intuito dele é a gente estudar as coisas que não estão no centro, né? São os periféricos em relação ao centro. Então, eu acho que isso é muito natural para a gente. Democratizar é natural para a gente. Temos sempre em mente o quanto a democratização e a inclusão são importantes para a nossa sociedade. Dentro do MACP, muitos artistas periféricos conseguem ter a oportunidade não apenas de ingressar no mercado de arte, mas também de nos fazer conhecer e refletir sobre as mais diversas realidades. Agradeço aos nossos entrevistados pela participação e a você pela sua companhia. Eu sou a Júlia Maia e já já a gente volta com mais um projeto da UERJ na real para você. Podcast na real. Produção, Rádio UERJ. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.